A Gameverse está com uma mega promoção de aniversário de 3 anos Começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição aí E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aqui Batalha de Anime E hoje eu estou junto com a Duda Ai, não é novidade, né? Sou de casa E como que vai funcionar essa Batalha de Anime? Será dois temas envolvendo, obviamente, Anime Um exemplo, Dragon Ball vs Tokyo Ghoul E cada um vai ter que defender do lado E vamos ter ajuda das nossas queridas Lucky Blocks Pra estar abrindo e se ferrando muito Ai também tem essa lojinha aqui Que é a Kawaii Ela vai vender uns itens um pouquinho apelão E também tem aqui esses baús que vai ser o seguinte Os itens que a Duda pegar, ela vai chegar aqui no baú e vai pôr tudo aqui E os itens que eu pegar, eu vou chegar no baú e vou pôr tudo Ai vai ser um tiro na cega Como que vai funcionar isso? Eu vou falar aqui pra Duda Linha 1, quadrado 3 Ela vai vir aqui na linha 1 e no quadrado 3 e vai pegar aquele item Aquele item que ela pegar vai ser meu Nesse caso eu vou ter 5 tiros na cega E eu posso pegar item muito bom ou posso pegar item muito ruim É basicamente isso Com o azar que eu tenho, você vai pegar item muito bom Ou muito bom e os itens ruins vão ficar pra mim Exatamente, vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido Porque eu tentei explicar da forma mais fácil possível Mas é isso aí Se não me entenderam, eu vou ver É, e veja o vídeo aí Caso vocês gostem, deixe aquele like E se você caiu de paraquedas aqui, mano Se inscreve no canal também Que é aquele botãozinho vermelho que tem ali embaixo Muito bolado, beleza? E ativa o sininho E ativa o sininho Então, bora pro vídeo Então é o seguinte, mano Você vai defender o lado do Dragon Ball Que vai ser o Goku no Super Saiyan Blue E eu vou defender o Meliodas do Nanatsu no Taizai Beleza? Então, que vende o melhor É óbvio que eu vou vencer o Goku Tanatsu Você vai vencer, mano? Óbvio Obviamente? Não, eu sou uma pessoa muito azarada Deixa eu dar spam point Ah tá, eu também sou uma pessoa muito azarada Mas tudo bem E aqui, ó Pra quem não sabe Esse NPCzinho Você compra ele com diamantinho Ele vai ser como um guarda-seio Ele vai te ajudar no PVP Então fica aí Escolha de quem quiser pegar esse NPC Não tem interferência Ela chegar e matar aqui Não vai fazer ela, ninguém ganhar Perde aquele que morrer Duas vezes em casa Que é um... São três vidas aqui Então se eu morrer duas vezes Ela ganhou e eu sei Acho que vocês entendem Já começou com um poço aqui Já começou com um poço? Eu comecei com um diamante Nossa Ai meu Deus Ah não, diamante Ah, é assim? Então beleza Nossa, eu comecei com um zumbizão gigante Chegou Vou derrubar ele pro Void Cai, 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 cai Caiu Nossa, eu já destruí tudo aqui Já caguei tudo no mato Mas olha, é o seguinte Você conhece Dragon Ball? Então Contando os episódios da TV Globinha Nunca parei pra acompanhar, acompanhar, acompanhar Então você não conhece nada do Dragon Ball Não, porque eu via na TV Globinha Não, porque eu via na TV Globinha Super Saiyajin Blue Então Não? Não Nossa, eu tô pegando minério pra caramba aqui E Nanato Taizai Ou conhecido como o Chate Pecados Capitais Você conhece? Não Tá na minha lista pra assistir Tá na sua lista pra assistir? Ah, então tá bom então É um anime muito bom Recomendo muito pra quem nunca assistiu E Nanato Taizai Ele é basicamente um anime muito fácil de se entender É muito fácil Ele é um shounen Pra quem não sabe o que é shounen Shounen é um anime que diz Anime de batalha De lutas Porrada que é Que é basicamente o Patronista Ele é o fodão E ele sempre vai ganhar Porém A história do Nanato Taizai é uma história muito bacana Muito bacana mesmo Que é a questão do país O da Exive É virar revolta contra eles Que dizem que ele matou Que eles mataram Os guerreiros Nesse caso são os guerreiros Ai, como é o nome do guerreiro agora? Beleza, esqueci O nome do guerreiro Ok É, guerreiro sagrado É Os guerreiros sagrados E assim começa com a princesa Elizabeth A procura dos sete pecados Capitais Pra reunir eles E assim salvar o reino Que tá numa castrofe de Blá, blá, blá É, muito bacana Muito bacana Pra quem nunca assistiu Eu recomendo muito, muito, muito mesmo E tipo Praticamente todos os person... Meu Deus Matei tudo Tô morrendo aqui Tô tendo uma morte Dolorosa Uma morte muito dolorosa Então, falando... Voltando a falar aqui do Na Natsun Taizai Basicamente todos os... Os personagens na Natsun Taizai São apelão Tipo, não tem exceção Todos são apelão É incrível isso É muito... É muito da hora por causa disso Ambos tem alguma habilidade Que é muito apelativa Meu Deus E meu Deus O que que é isso? Eu acho que eu só tenho... Tem coelho assassino me matando Aqui não tem coelho assassino Aqui tem... Tem aqueles bichinhos... Rato e... Ai, tem N.T. Tem N.T. Enderfish Meu Deus Ai, meu Deus do céu, mano Aqui tem Enderfish Tem... Tem fish Tudo com fish Aqui no meu tem Entendi Meu Deus Então, eu peguei um monte de dispenser Vai girar muito, claro O Black Block gigante de novo Mas tomara que venha minério Igual a última Eu não dei muito bem, não Eu tô morrendo Por favor Meliodas, me ajuda Me ajuda Ih, o Meliodas Ele vai cair no... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mor, você tá bem? Eu tô rindo diamante Mas, tipo assim Eu tô rindo diamante? Tô Eu meus diamantes que eu tinha pegado Eu perdi TNT de novo Explodiu todas as minhas TNT que eu peguei Talvez que meu Goku vai morrer É, porra já era Mas, enfim O Goku não morre Eu perdi Ah, não Ah, não Oi, eu peguei a coisa boa Eu perdi isso Já sei quando você não contasse isso comigo Eu pego o capiroto e caio no foito É, capiroto Ah, eu consigo muito, muito melhor aqui agora Então, voltando a falar aqui Aí tem vários personagens Tem a Diana Que ela é Uma gigante Ela tem, tipo, uma força E, tipo Ah, zica pra caramba Aí também tem o Ban Que eu acho que é um dos mais conhecidos Tirando o Meliodas Que o Ban, ele é um... Era o pecado da ganância Nesse caso ele é imortal Ele não morre E ele também suga, tipo, os poderes Não Esse é meu grito Sabendo que eu... É, sabe quando vem aquela gaiola Que vem lava? Aí eu coloquei uma lucky block pra tampar Então, eu coloquei uma lucky block pra tampar Aí eu abri Aí veio a TNT Acabou? É tipo Você vai morrer assim ou claro? Ó, de novo Mesmo esquema Exatamente Sério, se vir a TNT Eu vou ficar muito pistola Não veio Não veio a TNT Mas eu morri do mesmo jeito Eu ganhei um Baby Senhora Sushi Que bonitinho O que é isso? Você é muito linda O que? O que? O que você tá falando? Um Baby Senhora Sushi Um Baby Senhora Sushi Eu ganhei um Baby Senhora Sushi Ah, tá É, eu tenho que ganhar um Baby O que é bonitinho? Eu sou mais bonitinho que você, bom Não, eu sou mais bonitinho Não, parou Meu amor, eu sou mais bonitinho Mas eu não sei do que eu sou mais bonitinho Ai, meu Deus Ah, já vou ficar a minha morte aqui já mesmo Eu destruí o mapa inteiro Eu acho que o... Cadê o Meliodas? Ele morreu! Eu vi ele caindo Beleza O meu guarda já era Entendi Enfim Vamos voltar aqui então A falar A do Dragon Ball agora Acho que o Nathanae Taizai Muitos aqui conhecem Com certeza Porque muita gente Vem nos meus comentários Falando pra eu fazer negócio Do Nathanae Taizai E blá 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 Então eu creio que muita gente conhece E tem então o Dragon Ball Que eu acho que praticamente Todo mundo conhece Todo mundo A não ser que Eu conheço todo mundo É, a não ser que a pessoa Não assiste o Dragon Ball Super Aí ele tá Perdendo, né Porque é um Dragon Ball muito bom Muito bom mesmo Porque é muita loucura Que acontece lá E você tá perdendo Muita coisa boa Se você não assiste ele Então eu recomendo que assista Esqueleto voando Esqueleto voando Esqueleto loucão voando Esqueleto loucão Ai meu Deus Eu tô preso Eu tô preso em um lugar aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Eu abri uma Lucky Block Que veio uma Lucky Block Dentro da Lucky Block Que fez a Lucky Block Virar uma Lucky Block Entendeu? Lata foi Meu Deus a trap de lava Não Ah, obrigado Nossa Eu tô com muita sorte Mas o problema é que Se você acertar o quadradinho Nossa Você vai pegar tipo Muita coisa Tipo Muita coisa mesmo Tipo Quase um pack de diamante Tu vai ficar tipo Full P4 P4 E eu perdi o jogo É Então assim Eu já tenho Mais de um pack de diamante Ô louco Então Tem bloco Que eu ainda não consegui Nem Tá dado Tu tem que escolher É Eu tenho que escolher o certo Não Ah Muita pelona Muita pelona Mas enfim Deixa eu vir aqui Nossa senhora Tô pegando fogo Deixa eu colocar aqui no baú Tirar a Hero Eu vou provavelmente morrer Ou não Eu vou colocar aqui no baú Então todos os itens Coloca só os itens Que dá pra usar Eu vou começar então Pode começar Pode começar Então eu vou pegar Eu quero Linha Dois Bloco Quatro Tá Pode falar você agora Eu quero Linha Dois Bloco Bloco Quero Linha Um Tá Pode falar Eu quero Linha Seis Nove Nove Linha Quatro 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 Tá Pode falar Eu quero Linha Dois Dois Bloco dois Bloco dois Você já falou isso Você vai pegar o mesmo Ah tá Eu quero Linha Três Bloco quatro Três Bloco quatro Quero linha Um Dois Tá Eu quero Linha Dois Nove Agora eu tenho Eu já peguei Eu já escolhi Quatro itens Três Três Então Então Quero linha Nove 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 Não tem Seis Nove 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 Não existe Seis Nove Que sorte Que teve Pode falar Só o último Eu quero Quero linha Pera Mas não era Sem chance Tem Uma Duas Três Quatro Já pegou Tu pegou Só quatro Então Você vai mais Uma Devou mais Uma E acabou É verdade É verdade Certo O game Aconte Eu quero Linha Oito Oito Cinco Oito Cinco Ou Cinco Cinco Não Ah é Cinco Oito Tá certo O game E agora Minha Última Cinco Cinco Nossa Fecha o baú Aí Vamos Dropar Os itens Aqui Tá Deixa eu Dropar Eu vou Dropar Aqui Os itens Seu Aqui 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 Isso Aqui Você conseguiu Tu vai aparecer Só quatro Porque os minérios Tavam separados Os diamantes Só separados Bom Então é o seguinte Se você me matar Duas vezes Você ganha E se eu te matar Duas vezes Eu ganho E quem ganhar Vai poder escolher Uma skin Pro outro Estaljando É É É É É isso aí E essas skins Você tem que usar Por uma semana Uma semana Beleza 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 Vai gravar Tu 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 vai gravar E você Como grava Junto Também Tu vai estar Os olhos Joga comigo Junto E não tem Como ultrapassar Enfim Então vai lá Pro seu canto Fica lá No cantinho Já vou Se preparar Comer uma maçãzinha Não tem como Empatar É impossível Enfim Então vamos Um Dois Três E vem Assim Eu espero que eu vejo Sério Nossa Ué Vai amor Tudo bem Vai Meu mal está zoado Esse padre é muito tapelando Esse padre é muito tapelando Vale tudo hein Tudinho Se tiver Qualquer coisa Pode Oi Não tem dó Tá bom então Tô vendo você Não tô vendo mais você Não Eu tava vendo mais você Não 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 Sua espada já é muito roubada Não 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 Sua espada é muito tapelando E aí Não Não pode Não Não Só que ela é pelona Mesmo Oh Meu Deus Não der essa vida não Poxa vida Acho que alguém tem que usar Cinjolada né É mas eu posso Eu vou usar o outro Dá 9 de dano 9.5 Não Vou usar o outro Dá 9.5 de dano Pra ficar mais lucro A tua dá quanto de dano A minha dá 9.5 Ah então Vou usar ela Você pegou Espada boa Ué Direitos Vamos 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 1, 2, 3 e vai Funciona Que isso Que isso Tu não toma dano não Tu não toma dano não Existe uma coisa chamada Ah não Aí Vai ele aqui Soube Ah não Beleza Não Eu vou tomar Mr. Reflot Eu tô com medo Que isso Que isso Tá muito rápida Que isso Que isso Nossa 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 Ó Isso é injusto Que poção Da hora Mano Não Não Você matou As duas Ai Droga Esse é feito Não Olha Eu ainda Quebrei Que o pinto Não É Você comprou O roupa inteira Olha Mas Bom Levou sorte E agora A dúvida Vai ter que esconder Uma skin E eu vou até acusar Né Vocês vão saber No próximo vídeo Que skin é É triste Né É triste Mas isso aí Oi Não é legal né Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like Boladão E falando novamente Se você caiu de paraquedas Aqui mano Não esqueça de apertar No botãozinho vermelhinho Que tá escrito Inscreves É de graça mano Você não paga nada E assiste de graça De graça De graça Aqui ao vivo É isso aí Se você quer que eu trago mais séries Desse jeito mano Deixa o tema aí nos comentários E deixa o like também Beleza Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe o que deve fazer Belezinha Então um abraço Sky E um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui